Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim tratar pra vocês uma receita de sopa de fígado. Tem algumas mamães com dificuldades aí em fazer sopinhas pros seus nenéns, então resolvi dar essa diquinha. Posteriormente eu vou tentar botar outras receitas de sopa, tá bom? Eu não tinha ainda o tripé, então eu fiquei com um pouco de dificuldade na hora de filmar, eu tava gravando sozinha, mas espero que tenha dado pra entender, tá bom? Espero que vocês gostem. Bom, aqui estão os ingredientes pra sopa de fígado. Você vai precisar de um pedacinho de tomate, meio tomate, tá bom pra quantidade que a gente vai fazer. Você vai precisar de mais ou menos uns 4 dedos de abobrinha, que será cortada assim, cubinhos. Um pedacinho, mais ou menos um punhado de repolho roxo. E cebola você coloca mais ou menos uma rodelinha de um dedo de cebola, eu acho que é suficiente. Meia xícara de arroz. E aqui o fígado. Esse fígado é de galinha, porque o fígado de galinha é uma das coisas que tem mais fé. Então você vai retirar a pele e vai cortar ele em pedacinhos bem pequenos. Aqui ele já tá cortadinho, porque ele fica assim meio... Grudadinho quando junta na panela, mas já tá cortadinho em pedaços. Bom, agora eu vou começar a botar aqui os ingredientes na panela. Eu já botei um pouquinho de cebola, de tomate. E vou colocar agora o fígado. E agora a gente vai refogar. Aqui dentro só tem a cebola, o tomate. Se você quiser também pode colocar um pouquinho de alho. Não pode colocar muito pra não ficar muito ácido. Eu botei aqui o fogo baixo. Mas pra refogar agora no início, você pode até aumentar o fogo. Eu não coloquei óleo, tá? No final, quando estiver pronto, aí a gente coloca uma colherinha de chá de azeite por cima. Aliás, uma colherinha de café por cima. Na preparação eu não uso sal e nem óleo. Mesmo que seja azeite, eu prefiro botar no final que fica melhor. É mais saudável. Como eu não coloquei óleo, então eu coloco tudo junto. O sal, o... O sal não, a cebola, o tomate e o fígado. Porque a água da cebola e da tomate vai fazendo com que não queime, né? E você vai mexendo e vai criando um pouquinho de água. Mas vai sempre mexendo pra não criar muita água. Se por acaso começar a grudar, você vai pingando um pouco de água. Pouquinho mesmo. Você pode também estar optando por colocar cheiro verde ou salsinha, né? Se você preferir. Nessa sopa. Esses temperos naturais, cebola, alho, tomate, salsinha, cheiro verde, são sempre bem-vindos nas sopas de bebê. Agora eu já terminei de refogar. Baixei o fogo. Pra que ele possa cozinhar sozinho. E aí em seguida eu vou colocar uma xícara de água. E quando começar a ferver, coloco a xícara de arroz. Tampei a panela e vou deixar esse fígado cozinhando um pedacinho. Não acrescentei água. Tá só com a água mesmo que soltou do fígado. Do tomate e da cebola. Bom, eu botei um pouquinho mais de água porque tava pegando. Então eu botei realmente só um pouquinho, tá? Pra gente cuidar. Ele já tá cozido, né? Já tá... É rapidinho ele cozinha. A gente aperta assim e vê que já tá molinho. Porque quando você faz comida pra beber, principalmente quando ele tá muito pequenininho ainda, lá pros seis meses, antes de um ano, você tem que fazer tudo bem cozidinho, tá? E agora eu vou acrescentar uma xícara de água. Vou deixar ferver pra acrescentar o arroz. Bom, no caso aqui, como eu tô fazendo pro Arthur, e ele já tá com mais de um ano, eu gosto de deixar uns pedacinhos maiores. Às vezes ele nem come mais sopa. Ele já come em comidinha normal. Hoje que eu tô fazendo uma sopinha aqui diferente pra ele. E aí eu coloquei mais uns tomates pra deixar uns pedacinhos maiores pra incentivar a martiração. E vou acrescentar o arroz, porque já tá fervendo. Quando eu coloco o arroz, aí eu venho acrescentando as outras verduras. Aqui eu baixei o fogo novamente. E vou acrescentar os legumes. Tô colocando a abobrinha. E agora eu vou colocar o repolho roxo. Vou mexer e vou deixar agora cozinhando. Vou tapar a panela. Quando você der uma olhadinha depois, quando a coisa já estiver pronta, você dá uma olhada se você vai querer cozinhar mais os legumes. Se for preciso, você bota mais um pouquinho de água. Ou não. Se o seu bebê é muito pequenininho, lá por oito de um ano, você tem, como eu falei, que cozinhar tudo bem cozidinho. Porque você vai amassar com o garfo. Então, facilita. As comidas de bebê não devem ser passadas no liquidificador. Certo? Deve ser amassada com o garfinho. E quando ele estiver maiorzinho, lá por um ano, você já pode colocar os pedaços. Não precisa mais machucar. Mas algumas coisas ainda precisa. Como o feijão, você precisa machucar. E os legumes e as verduras que você der, tem que estar tudo bem molinho, né? Mas aí você pode cortar uns pedacinhos de batata. E ele pode até ir pegando com a mão ou com o garfinho pra já ir aprendendo. E agora eu vou tampar. Vou deixar aqui cozinhando. Bom, já se passaram uns dez minutos depois que eu coloquei o arroz. E aí eu vi que estava muito seco. Até dava pra eu dar pro Arthur. Porque como eu disse, ele já está com mais de um ano. Então, ficava assim como um risoto. Mas aí pra você que vai fazer, pra um bebê menor, você tem que colocar mais água. Eu acredito que você vai ter que acrescentar aí mais uma xícara e meia de água, mais ou menos. Que aí ele vai ficar com a consistência mais líquida. E aí quando você amassar, ele vai ficar na consistência pastosa. Aqui pro Arthur eu vou botar... Botei um pouquinho mais de água. Mas eu vou deixar secar um pouquinho mais. Pronto, aqui já está tudo cozidinho. Já deu ponto. Se você quiser mais líquida, uma sopinha mais líquida, você vai precisar botar mais água. Aqui a minha está quase num pontinho de risoto. Pessoal, essa é a forma que eu faço a minha sopa de fígado. Pra dar pro Arthur, desde que ele era bebezinho. Mas você pode fazer diferente. Se você faz diferente, coloca aí embaixo pra mim nos comentários. É importante, gente, vocês não passarem no liquidificador, como eu disse ao longo da receita. Essa sopinha só pode ser dada a partir dos seis meses, tá? Porque até os seis meses a criança deve ficar no leite exclusivo, de preferência a mama. E quando você for dar pro seu bebê, você tem que machucar bem machucadinho com o garfo. Evita passar em processador, evita passar em liquidificador, porque o liquidificador, ele quebra muitas fibras. E a criança tem que começar a aprender esse processo de mastigação, né? Não deu pra eu mostrar o prato final, assim, num prato bonitinho, ajeitadinho, porque eu tava sozinha. Eu peguei aquela sopa, dei uma parte pro Arthur e a outra parte eu congelei. E depois eu falo pra vocês como é que eu uso pra congelar essas sopinhas, essas comidinhas do bebê, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da receita, curta o vídeo aí embaixo e deixe seus comentários. Obrigada! 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 Obrigada!